Quando eu vi bumbum tremendo, quando eu vi o negoção Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, outra barra espada, eu enfiei logo no meu vulcadão Tava enxada, eu enfie logo no meu vulcadão Tava enxada, eu enfie logo no meu vulcadão Tchau, tchau